Esse vídeo é livre para todos os públicos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram que é arroba vidote11, vamos pro vídeo! Ai, acordei! Ai, na minha casa novamente, ninguém pode me ver aqui, deixa eu escolher minha roupa e colocar aí logo daqui pronto, coloquei, lalalalala, vamos fechar isso aqui e vou dar o fora daqui, agora eu tenho que ligar pros meus amigos, deixa eu ver se todo mundo tá dormindo, tá todo mundo bem? Não tem ninguém aqui fora, ah, eles já tão aqui já, e aí brózinho? E aí vidózinho? Ah, o vinéreo tá aqui também, ele veneném, suave galera, olha, hoje a gente saiu cedo de novo pra ir pra escola, o que que nós vai fazer hoje? É, eu tô bem sem ideia, eu tava pensando em treinar É, assim, a gente não falou pra ele ainda, mas vampiro pra caçar, pra ser forte, a gente tem as aulas e também tem que fazer os treinamentos fora da aula, então se você quiser Beleza, então, mas o que que vampiro treina? Uma coisa essencial pra vampiro quando ainda não consegue ver morcego, que a gente ainda não consegue fazer isso, é fazer parkour Ah, parkour? O que é isso? É, você não sabe o que é parkour? Não Ah, não É quando você pula, vamos supor, de um prédio pro outro, entende? Só que a gente faz um pouquinho mais leve, não pula de um prédio pro outro Hum É, é isso Ah, beleza, então, vamos lá Vamos Onde que vai ser o treinamento? É, eu não sei, a gente tinha que achar um lugar pra treinar, você conhece algum lugar aqui da cidade? Mas não tem nenhum parkour, tem a escada que a gente fez ontem É Ó, os prédios aqui são muito grandes, ó, eu tô vendo coisa lá na frente, ó, é aquilo lá? Aonde? Lá, ó Aham, lá, podemos ir Ô, o Venero, ele sabe treinar isso aí? Não sei Sabe? Uhum É Hum Vem cá Então vai, vem e começa É a mesma coisa que você vai se pulando de um prédio pro outro, mas é um pouco diferente, eu começo, vamos lá Tá, vai 3, 2, 1, eita, vai, vai com o seu primeiro Veneno, vai Tá Você é gordo Mieto, o Veneno é muito bom Que isso? Deixa eu tentar É, peraí É, é, calma aí Eu também sou muito bom, uhuuu Eu caí É, o Broizinho é o vampiro mais fraco que eu conheço Ah, não Você não falou isso Você vai fazer isso aqui, ó Olha isso aqui, ó Ah, vai Peraí Ó Nossa Ah, tô vendo Caindo, eu sei É, mas eu consegui, você não consegue Ai, o Veneno, nós tá junto aqui, vamos Ai, quase que eu caí Ai, pronto Eu consegui Eu tô chegando já Ai, caí Ai, eu tô mais longe que todos Eu caí Eu sou o melhor Eu sou o melhor Ó, tô no último Nessas horas seria bom Ai Caí Morcego Meu Deus Eu não acredito Eu tava lá no último já Agora eu vou acelerar o passo Vai Tum, 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 tum Tum, tum, tum Veneno, bora pro lado Vai, vai, vai Tum, tum, tum Ele nem vai conseguir chegar Eu não acredito, gente Me ajuda Vem, a gente confia em você Vem, sobe Vai Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum É que esses negócios que vocês colocaram aqui São muito escuros pra fazer de noite É Ó, você para Vai, para Sai daí Você vai querendo me derrubar Ah, não tô querendo derrubar não Vai, pode vir Sai daí É porque você tá quebrado aí Pode vir Pode vir Ai, seu fia da mãe Veneno, derruba ele, veneno Não, não, não Ele me derrubou Pronto, derrubou E você agora Ihu 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 Ai, caí de novo Eu não acredito Ô, carlinhos, bros Eu não consigo subir mais Ó, vou fazer mais rápido agora Tum, tum, tum Nossa, os dois caíram Os dois bobão Vocês estão muito ruins Agora eu vou subir isso aqui, vai Vou fazer com o seu Ai, o que que você fez aqui? Nada, não Só deu uma bolhada Porque eu tava com preguiça Deixa eu ser vergonha Pronto Ô, veneno, vai trovar a gente, hein Aê, subi Pronto Ai, que medo Ai, que medo Ai, que medo Uhul Cheguei Porque eu sou o melhor Vampiro do universo Eu sou o mais bom Agora vai Tem que voltar agora Vai, pra nós ir pra escola logo Ah, voltar eu volto rapidinho Pronto, voltei Pronto, voltou Caindo no chão, né Olha, mais uma pergunta Será que já tá na hora da escola Ainda falta muito tempo Eu acho que a gente já pode Começando a ir pro caminho É, olha só como é que eu sou rápido Olha só Eu quebro o bloco Eu boto outro Olha aí, só É, fica aí Tô vendo que você é muito rápido, né Eu sou bem rápido Não Então tá, vamos logo Vai Que que será que o professor vai dar de aula hoje? Eu acho que ele vai ensinar como Chupar sangue do pé Sangue do pé? Pra que que eu vou chupar meu sangue do pé, louco? É porque no pé tem mais proteína, né Você sabia, né? Nada, filho Você tá falando bobeira No pé tem mais fedor Só se for Vamos lá Entram primeiro vocês Tá, entrei Pronto Vamos lá, vem Eu nem quero falar com esse diretor não, louco A minha namorada não veio hoje Ah, não veio? E a sua, Cardi? Ah, vem cá Eu falei com ela E ela topou sair comigo Topou? Ô, Veneno, vem aqui Oi A gente precisa então combinar Um lugar pra gente ir Então Nós três Três namoradas novas Ah, é verdade A gente precisa combinar Aonde que tem um restaurante de vampiros? Eu acho que lá na Na rua do Zequinha Lá tem o restaurante do Zeca Restaurante do Zeca Vampiro É, não Assim O problema é que não Parece um brega É O problema é que não tem comida de vampiro Tem só comida de humano Mas tem humanos Hihihi Tá Eita Ele quer ir lá pra matar os outros Não A gente só precisa alimentar, né? Olha Todo mundo pra sala Vai Vamos estudar então Ô, professor chato Pronto Vai Tô aqui na minha cadeira Deixa eu sentar aqui Pronto Tô na minha cadeira Aí Tô pronto Fala Qual é a boa? Fala, professor Vamos lá Hoje vamos estudar tudo sobre Ah Alimentação Vampiral E restaurante Tá certo? Ih, meu O que a gente precisa saber É, professor Indica uns lugares bons pra nós ir Jantar Porque agora eu tenho uma namorada nova Nova Eu te roubo meu namorado É Ainda não Não passou as mágoas É, ainda não passou as mágoas Ah, então vamos lá Olha Um bom lugar pra vocês jantar com vampiros são Lá no Ah Robert Vamp Manel Anota o nome aí, ô Veneno Ô Veneno Anota o nome daí pra nós ir lá, hein? Tá Rob Oh, Robson Vamp Manel Anotaram? Sim, anotamos Anotamos Ah, então tá bom Continuando isso Vocês tem que saber Quando vai o restaurante desse Que vocês precisam sempre olhar a cozinha antes Porque pra eles envenenar o vampiro É uma coisa mais fácil do mundo É só jogar o anti-sangue E o vampiro vai ficar envenenado E alho Não esquece do alho, professor É, do alho também Ah, mas aí a gente joga o veneno também Ah, desgraçado Ah, não teve graça nenhuma Mas tudo bem, pessoal Olha, continuando aqui Vamos falar sobre Ah, recebi uma notificação Galerinha, eu vou ter que sair agora Agora? Mas ela tá na metade dela É, eu vou ter que ir lá no banheiro O pessoal vai no banheiro Ô, moleque, não gosta de cuidar Mas o vampiro não vai no banheiro Que estranho Ela me mandou mensagem falando que ela tá atrás da escola Que o pai dela não deixou ela vir hoje por causa de mim E aí ela veio aqui atrás da escola Lá, 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 lá Eu tenho que quebrar esse negócio aqui Esse bloco Pra eu conseguir passar pro outro lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá E pronto Consegui Agora eu consigo passar pra cá Cadê ela? Cadê ela? Será que é uma trollagem do pai dela? Ah, olha aqui eu Ah, olha aqui Ah, parece que você tá no lugar certo Na hora certa Vamos dar um beijinho? Aham 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 Que beijinho, mas eu tô todo Eu tô vendo a lua quadrada Tô todo apaixonado Eu não acredito nisso Ô, que é isso? Que é isso? Ah, o que que você tá fazendo aqui, diretor? Já pra lá, já pra lá Aham Ah, minha pai vir tudo Já Ah, eu não acredito nisso Ah, eu preciso ir embora Correndo Antes que ele Prega a mão na minha orelha Deixa eu ir embora Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso